Música Vou bater um papo com o deputado estadual Geraldo Pereira do Partido dos Trabalhadores. Na semana passada, uma matéria muito polêmica, deputado, foi tema de debates acalorados entre os deputados da base e os deputados da oposição. Trata-se de um projeto enviado à Assembleia Legislativa pelo governador Tião Viana, que altera dispositivos da Lei Complementar 58 de 1998, que disciplina a contratação temporária de servidores para atender necessidades específicas de algumas empresas, as chamadas indiretas. Emater, Codizacre, Coab, enfim. Os deputados de oposição disseram, não, esta é uma manobra para a contratação sem concurso público num ano de eleições. Os deputados da base disseram, não, é para atender especificidades, situações que necessitam de profissionais com aquela formação para um grupo de trabalho. E aí se criou a briga interna ali entre os deputados da base e da oposição. Então, convidei o deputado Geraldo Pereira para conversar conosco, para explicar direitinho essa proposta e também sobre outros assuntos da nossa política. Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Deputado, e essa polêmica? Por que que os deputados da oposição insinuam que esta contratação é para atender interesses políticos no ano eleitoral? Alain, isso é sem sentido, essa reclamação da oposição. Se fosse para seguir essa reclamação da oposição, eu tinha que congelar o Estado em 31 de dezembro de 2013 e durante o ano eleitoral não se realizar nada. Isso não pode ser assim. Então, essa contratação, essa autorização é para que o governo possa contratar, por exemplo, cadastradores das atividades rurais. Um projeto específico, com prazo certo, uma vez concluído, as pessoas estarão dispensadas. Então, dá mais agilidade para que o governo possa realizar essas tarefas. Nós temos técnicos especializados, por exemplo, na antiga Emater, que é um órgão de técnicos com muito conhecimento, que podem coordenar esses grupos de trabalho, essas atividades. Então, nós temos pessoas com a capacidade de coordenar o trabalho e precisamos de técnicos para efetuar o cadastro em campo. Essas empresas, por exemplo, Emater é uma empresa que está praticamente sendo fechada, Codizacre, Colonacre e Coab, né? Essas empresas contratariam esses serviços para serem realizados no âmbito das próprias empresas ou para serem realizados por outros setores do governo? Tanto as empresas podem terceirizar como podem fazer a contratação direta, por prazo certo. Dependendo, seis meses, doze meses, oito meses? De acordo com cada projeto. Devem ser feitos vários projetos e cada projeto dimensionado a quantidade de pessoas e o prazo para a sua conclusão. Qual o número de cargos que poderiam ser contratados? Não, não tem a quantidade de pessoas porque vai depender do tamanho de cada projeto. Deputado, e com relação aqui à questão também desse tempo de trabalho, né? A gente sabe que nós estamos no ano eleitoral. O governo, inclusive, obedece diversas regras de inauguração de obras, etc. Esse pessoal que tem que ser contratado por tempo específico, segue alguma regra específica também? Nesse projeto de lei, estabelece o modelo de contratação, inclusive de demissão desse pessoal? A Procuradoria Geral do Estado normatiza e diz lá como que as indiretas devem seguir observando a legislação eleitoral. Sem nenhum prejuízo da legislação eleitoral, de forma que os projetos sejam executados e no tempo proposto. A matéria vai ser votada quando, deputado? Provavelmente amanhã. O governo tem a maioria absoluta, deve ser aprovada a matéria. Eu acho que, nós temos certeza que sim, por conta de que os deputados da base do governo compreenderam a necessidade dessa autorização legislativa para que o governo possa executar vários projetos, principalmente aqueles ligados ao homem do campo. Por exemplo, a matéria, se a matéria quiser contratar técnicos rurais para fazer um recadastramento rural, ela está autorizada a contratar num número específico? Faz o projeto, dimensiona a quantidade de imóveis a serem cadastrados em cada município e faz a contratação por município. Isso vai utilizar o orçamento que já é dela ou é um recurso? O orçamento do Estado que seria alocado para essa atividade. Muito bem. Deputado, e essa crítica que o senhor fez a alguns prefeitos do interior? Nós sabemos que algumas prefeituras enfrentam seríssimos problemas de gestão. Há muitas reclamações em municípios como Brasileia, reclamações em Assis Brasil, reclamações em Tarauacá, cuja prefeitura, inclusive, é de um prefeito do PT. O senhor chamou alguns prefeitos de incompetentes? Foi isso mesmo? Na verdade, os que estão querendo renunciar ou se assustando com o tamanho do problema agora é por incompetência, porque quando se propuseram a ser candidato a prefeito, inclusive, muitos deles chamavam os anteriores de incompetentes, de ladrões, de incompetentes, de que não tinha ramal, que não tinha ponte, de que não tinha produção rural na agricultura familiar, que faltava investimento na educação, na saúde, em todas as áreas. Então, ali, estava dizendo que, quando chamava o outro de incompetente, que não realizou o serviço, estava dizendo para a população que votasse nele, indiretamente dizendo que ele ia resolver esses problemas. Ou seja, a população sabe, em cada município, que o prefeito já conhecia aqueles problemas. Por que estão se assustando agora? Aí, dizendo que não tem dinheiro para pagar décimo terceiro? Os prefeitos tiveram uma melhoria no FPM nesse ano de 2014? Olha, para você ter uma ideia, como o problema não é financeiro, é de gestão, o FPM do primeiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre de 2013, foi 14,01 maior. Isso em média? Não, 14... Sim, sim. Porque não é por mês, do período, do trimestre. O FPE, o ICMS, que também as prefeituras participam e participam de uma forma bem positiva, também o Estado realizou aquilo que estava dentro do seu orçamento. Portanto, as prefeituras receberam aquilo que foi proposto dentro dos seus orçamentos. Então, o problema não é financeiro, porque se o problema fosse financeiro, ele já vinha lá de trás, porque a dificuldade financeira de todos os municípios nós conhecemos. Inclusive, é preciso, é urgente que o Brasil faça uma reforma fiscal e tributária, e precedido, inclusive, de uma reforma política. Para isso, era preciso que tivéssemos uma constituinte específica para tratar desses dois temas. A presidente Dilma chegou a propor uma constituinte para tratar das reformas, mas o próprio Congresso não aceitou. E aí vem as pessoas, esses que não aceitam reclamar da atual situação. Os municípios brasileiros, é a verdade, receberam muitas atribuições e não foram previstos os recursos para financiar esses serviços. Isso é uma verdade para todos os municípios. A maior parte do bolo de todos os tributos da arrecadação no Brasil está nas mãos da União. Os estados recebem um bolo um pouquinho menor, uma fatia menor, e os municípios recebem a migalha. Onde o cidadão mora, onde recebe pouco recurso. Mas o que eles estão questionando é exatamente porque estão se assustando. Fizeram tantas promessas, incharam a máquina administrativa com cargos comissionados, com apadrinhados políticos, alugando carro do fulano, do beltrano, uma casa de ciclano. E agora, cadê o dinheiro? Não pode dizer que não tem dinheiro em 31 de dezembro, porque o gestor, todo ele, se quiser ter vida longa, quando abrir o orçamento em janeiro, já tem que saber quanto vai ter em dinheiro em 31 de dezembro, inclusive toda a garantia do pagamento do 13º e do salário de dezembro, porque você não tem 13 receitas. O município só tem 12 meses e essas receitas também só vão acontecer durante esses 12 meses do ano. O senhor acha que a crise do abastecimento com a inundação da estrada pela cheia do madeira tem alguma coisa a ver também? Ainda não. A reclamação já está acontecendo. Já é fato. E ainda não teve esse impacto da falta de arrecadação do ICMS. Porque muita gente está botando a culpa em dinheiro. O FPM não vai diminuir por conta da cheia do madeira. O IPVA... 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 O que é isso?